E aí, pessoal, temos aqui outra temporada do DEM, né? E aí eu venho aqui falar pra vocês. Eu acho que eu gostei mais da primeira temporada, pra ser bem sincera, assim, porque a primeira temporada se passava ali nos anos 60, que eu gosto mais, e, sabe, essa segunda eu achei boa, mas foi só sobre aquelas coisas ali, e eu achei, assim, o plot twist legal, só que uma coisa que ficou um pouco, assim, de que eu não sei se a proposta é essa, é que, no primeiro, eu primeiro achei que eram coisas sobrenaturais, mas depois eu pensei que poderia ser coisas que aquela família estava criando no seu inconsciente, no seu, sei lá, subconsciente, pra lidar com todo aquele estresse, né, que elas estavam passando. Porém, nessa temporada, não tem tanto sentido, assim, pelo, aquele final, né, então parece ser uma coisa mais sobrenatural. É isso que eu fiquei, assim, na dúvida, do que que é a final mesmo, né, mas tudo bem, acho que vale a pena, mas eu gostei mais da primeira, achei mais chocante.